Um, dois, três, três... Sai da frente que lá vem a dor e sai da frente que lá vem a dor O bicho é bravo e que é por mim o povo todo Sai da frente do lado e do outro Sai da frente do lado e do outro Sai da frente do lado e do outro O bicho é bravo e que é por mim o povo todo Mas o filho é meu amigo Lá vestido que a sessão Já chegou o Luís O homem da confusão Dança teve o rapaz E chegou pra tu conar E despeia na cara Quem é o autor do outro Sai da frente do lado e do outro Sai da frente do lado e do outro O bicho é bravo e que é por mim o povo todo O bicho é bravo e que é por mim o povo todo Salve! Saia da frente que o homem lutou Saia da frente que o homem lutou E saia da frente que o homem lutou O bicho é bravo e que é morto e o povo lutou Sai da frente que o homem lutou Sai da frente que o homem lutou Sai da frente que o homem lutou O bicho é bravo e que é morto e o povo lutou Pois aqui no meu amigo Lá no espírito da decisão Ai que menina tão bonita Ai é minha paixão E aí bebendo as cervejas E com o outro momentão E vou provar com o bicho e a macho Ai é jovem com os gols Sai da frente que o homem lutou Sai da frente que o homem lutou Sai da frente que o homem lutou O bicho é bravo e que é morto e o povo lutou Sai da frente que o homem 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 lutou O bicho é bravo e que é morto e o povo lutou Sai da frente que o homem 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 lutou Sai da frente que lá vem o touro O bicho é pra mim que é porque eu não vou voltar Sai da frente que lá vem o touro Sai da frente que lá vem o touro Olha, eu vou ter que ver, mano Sai da frente que vem o touro Olha a briga Olha a briga Olha a briga Olha, o carro louco Não há briga Seu pobre Vai lá, o barulho Seu carro louco Vê a vida a virar Uma vida a fazer Uma vida a partir Você deve acolhar Você pode se chame lá voltar Adolubo de amor, já nem sei o que pensar Agora, o que eu passei lá por mulher bonita A cita para a mire, a cita para a brinca Vão não sei o que fazer Tenho certeza que já pela vontade Adolubo de amor, só pensei a sobrar Adolubo de amor, só pensei a sobrar Adolubo de amor, które cz innovative Este meu Mario皮ler, ofão Adolubo de amor,balanced Adolubo de amor, 미�ers Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão Puxa aí, salvo, vá lá Olha a nossa sozinha ali na lua Vai sim Vai sim O meu caro é louco, tenho a vida afirado A vida é maravilha, a vida é maravilhinha Quinto sempre empolhado De certeza já não vou dar lá Há um pouco do meu amor, já nem sei o que pensar O meu caro é louco, será seu tronco da minha vida A vida é maravilha, a vida é maravilhinha Já não sei o que fazer De certeza já não vou dar lá Há um pouco do meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, mulher, papo do mundo A vida agora, dança para fundo Este é o meu caro, será seu tronco da minha mão Ai, presta! Puxa aí! O Dúnex! Tira! Sim! É bonito aí, continuamos a fazer um cacinho. A gente vai ter mais, tudo para a linha aqui Amém. 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 Amém.